Hoje, conforme vocês receberam o convite, nós teremos uma palestra sobre blockchain. Não sei exatamente qual é o nível de conhecimento que vocês têm sobre a blockchain, mas só por curiosidade, quem de vocês não conhece o que é blockchain? Ok. Mas os que não conhecem, e as moedas criptográficas, como o bitcoin, ou outras, quem não conhece esse tipo de moeda? Bom, então todo mundo conhece bitcoin, certo? Ok. Mas alguns não conhecem blockchain. Então, como está havendo um crescimento muito grande do uso dessas moedas, nós entendemos que seria uma ótima oportunidade chamar um conhecedor, não só das criptomoedas, mas também de toda a estrutura que permite o uso dessas criptomoedas, que é a blockchain. E, a pedido dele, eu vou fazer uma introdução sobre algumas características da moeda, para destacar um aspecto importante do que vai ser a própria apresentação dele. Então, vocês, acredito que a maior parte aqui deva ser de estudantes de economia, nós sabemos que os indivíduos, eles atuam em dois papéis, como consumidores e como produtores. Como consumidores têm uma demanda basicamente diversificada e, muitas vezes, considerada ilimitada. E a produção, já, isso é um fenômeno que já vem acontecendo há muito tempo, apresenta uma tendência de especialização. Então, no sentido das pessoas que vão se especializar em tarefas, em trabalhos específicos, em primeiro lugar, depois em tarefas particulares desses trabalhos, por causa da possibilidade de ter ganhos de produtividade e, com isso, ter ganhos de excedentes de produção, para poder trocar por tudo aquilo que não produzisse. Essa especialização, que, por um lado, levou ao aumento da produtividade das pessoas, que é o mundo que nós vivemos, também trouxe a necessidade de que nós interagíssemos mais com as outras pessoas para trocar por aquilo que elas produzem. Essas trocas, inicialmente, começaram através de trocas diretas. As pessoas trocavam aquilo que produziam, mas esse tipo de mecanismo tem uma dificuldade natural, que é a dupla coincidência dos interesses. Então, se uma pessoa tem algo para vender, digamos, mas ele não quer comprar aquilo que a outra pessoa tem, então a troca simplesmente não acontece. E, por causa dessa dificuldade, surgiram mercadorias que passaram a desempenhar funções, como facilitadores de troca, comunidades de contas, e também um papel muito importante como uma reserva do valor, do tempo que foi despendido na produção, e que, inicialmente, eram moedas que eram mercadorias, que, basicamente, tinham uma confiança depositada nelas na sua utilidade em função do que se chama do seu valor de uso, ou seja, da utilidade que elas tinham como mercadorias por si só. E aí elas permitiam a facilitação das trocas, um reconhecimento do valor, e várias mercadorias foram usadas na história da moeda, como sal, animais. Hoje, fazendo uma pesquisa sobre isso, eu vi que os aztecas usavam chocolate, os noruegueses, bacalhau, infelizmente, pessoas também já foram usadas, e utensílios. Só que havia uma dificuldade natural para essas moedas, que era a questão da valorização. Sei lá, imagina uma pessoa ter lá um cabrito adulto, quantos filhotes de cabrito um cabrito adulto valem? Difícil saber. Isso sem considerar outras possibilidades mais complicadas. Ainda tinha a questão do tempo, do clima, podia haver uma catástrofe climática, e a moeda podia ser perdida. Às vezes, quando eu falo sobre isso para os alunos, eu sempre recorro ao exemplo do sal, porque a pessoa podia sair para fazer uma compra, levando uma quantidade de sal, no meio do caminho chovia, e o sal dela literalmente ia pelo ralo. A riqueza era completamente perdida. Então, passou-se a ter, já há muito tempo, aproximadamente no século VII a.C., o uso de moedas metálicas, que as primeiras identificações ocorreram na Grécia e na Lídia, que é o que hoje é chamado de Turquia. E as moedas metálicas sofreram um processo de transformação também que ia do seu valor extrínseco para o seu valor intrínseco. Ou seja, a moeda valia pelo metal que ela continha, que basicamente eram moedas maciças de metais preciosos, que foram sendo substituídas por moedas que não continham tanto metal precioso, mas tinham um valor impresso na face, dizendo, a face da moeda dizia que ela valia tanto, embora não necessariamente houvesse a quantidade de metal precioso equivalente. Aí, bem, bastante tempo depois, surgiu a moeda papel, devido à dificuldade de se transportar ouro, fazer as trocas, porque, imagina, o problema da divisibilidade do dinheiro, que hoje é bastante facilitada com as nossas cédulas, principalmente com as transações eletrônicas, naquela época significava usar o ouro basicamente em pó, para poder dar quantidades de valores mais precisas. Claro, isso é difícil, é difícil transportar a um perigo de ser roubado. Então, as casas de custódia, elas faziam uma operação muito interessante. Elas guardavam o ouro das pessoas, as pessoas pegavam um certificado bancário, que dizia que aquela pessoa tinha depositado na casa de custódia uma quantidade de ouro. E ela levava esse certificado e usava o certificado para fazer os seus negócios. Aí, posteriormente, as casas de custódia perceberam que nem todo mundo sacava o ouro depositado. Então, elas começaram a emitir certificados que não tinham lastro, fazendo o que hoje os bancos fazem, porque, efetivamente, foi aí que se criou a ideia de operação bancária. E aí, o traço comum da evolução da moeda é que, claro, como um representante material da riqueza, houve também, a moeda evoluiu sendo acompanhada pela falsificação. O que é um problema, porque isso abala a confiança que nós temos no dinheiro. E, além disso, também houve um outro aspecto importante, que foi a centralização da emissão monetária. Porque quem tiver o poder de emitir moeda, naturalmente, tem o poder de criar riqueza, o que deve ser ótimo. Eu, e certamente qualquer um de vocês, adoraria ter uma máquina de imprimir dinheiro. Eu gostaria, certamente. E, como resultado, não o único, mas um resultado desse processo, surgiu a moeda, o papel moeda que é fiduciário de curso forçado. Ou seja, ele não tem lastro, e ele é garantido pelo Estado. Ou seja, por que nós acreditamos que esses pedaços de papel que nós temos na carteira realmente valem 10, 20, 50? Quem garante? Quem garante? É o Estado. Talvez isso faça nós acreditarmos que isso realmente expresse riqueza, como pode ser expresso através de uma residência, de um automóvel, de uma peça de vestuário. Depois, mais recentemente, em comparação com toda essa longa história da moeda, surgiram as transações eletrônicas, através dos cartões de débito e crédito, que, basicamente, têm como uma restrição a disponibilidade de terminais e, posteriormente, a internet. Então, basicamente, a velocidade de difusão dessas possibilidades de trocas, elas são determinadas, quer dizer, a velocidade é determinada pela rapidez com que a tecnologia se difunde. Hoje, naturalmente, nós temos uma possibilidade muito mais ampla do que existia 10 ou 20 anos atrás. Por isso que nós usamos tanto isso, porque é muito cômodo, muito fácil e, sobretudo, nós acreditamos. Isso também se caracterizou no plano internacional. A moeda internacional também teve uma transição das moedas metálicas, passando pelo padrão ouro e, posteriormente, para o padrão dólar. E, hoje, existem moedas internacionais de referência, mas não é o mesmo sentido que havia na época do padrão dólar. A única coisa que nunca mudou na história da moeda, seja a forma como ela tivesse assumido, foi a necessidade de aceitação geral e a confiança. Porque a moeda, não sei se as pessoas entendem bem o que ela expressa, mas, basicamente, ela é a materialização do tempo que nós dedicamos a produzir alguma coisa. Se o tempo da nossa vida vale alguma coisa, esse tempo estaria materializado pela moeda que nos é paga. Então, se a gente não tiver confiança na moeda, e se ela não for aceita de maneira geral, não há a base para a existência da moeda. Hoje, mais recentemente, surgiram as criptomoedas, que apresentaram um crescimento muito grande no uso, e, naturalmente, como sendo uma forma de moeda, ela enfrenta as mesmas dificuldades, ou a sua evolução apresenta as mesmas características de todas as moedas que já existiram até então. Ou seja, a difusão das criptomoedas está diretamente associada com o seu nível de aceitação geral, que, basicamente, vai depender da confiança depositada nessas criptomoedas. E, por isso, é que os mecanismos de segurança e de verificação, eles se tornam muito importantes, porque a possibilidade de haver um ataque a uma moeda criptográfica, no sentido de fazer uma falsificação, torna a credibilidade muito duvidosa. Ou seja, quem é que trocaria sua riqueza em reais por moedas criptográficas, sabendo que alguém, um hacker, poderia entrar no sistema e simplesmente transferir para si toda a riqueza daquela pessoa. Hoje, ainda, existem pessoas que relutam em usar cartão de crédito para fazer compras na internet. Imagina só se uma pessoa dessa não é relutante em colocar a sua riqueza, a sua aposentadoria em um formato de criptomoeda. E, além disso, algo que também caracteriza as moedas é que elas são ativos. Existem pessoas que fazem operações com dólar. Com qual intenção? Comprar dólar barato e vender caro. Comércio. O princípio comercial. Você compra barato, vende caro, ganha diferença. As criptomoedas não fogem a essa regra. Sendo um ativo, elas podem ser usadas também como um mecanismo de preservação, sobretudo com a possibilidade de crescimento da riqueza, e, naturalmente, índices de valorização das criptomoedas se tornam bastante interessantes do ponto de vista do uso dessas moedas como uma forma de investimento.